Hoje eu vim conhecer um pouco mais aqui do restaurante português Casa Cascais, com o Ricardo Toss. Fiz uma entrevista fantástica com ele, que vocês vão assistir. No pátio, que é o restaurante português, a gente restaurou todos esses detalhes, esse foco, tudo isso é original da casa. Uma tasca portuguesa, mas sempre levando em consideração que a gente está numa casa tombada e tudo isso aqui é original. As estruturas desse vento original, então a gente está nos salões da casa de verdade, com um bátio aqui no meio. Olha esse bátio. Olha esse bátio. Olha esse bátio. A única parte original dessa casa toda, que a profissional deixou a gente construir, é o deck da prova de julho. Fazer happy hour, coisas de ao ar livre, tem o nome de Júlio aqui, então acaba estourando o lugar bem legal. Show, e eventos também que estão organizando aqui. Claro. Até que agora há pouco teve um evento aqui, um espaço maravilhoso, para quem quiser também aproveitar do espaço. A gente está tendo muitos eventos e o legal é que as pessoas se sentem em casa, é essa hospitalidade que a gente imaginou desde o início, e além disso é meio aberto, então parece que você está fora de São Paulo. Se sente em casa, eu já não me senti em casa aqui. Maravilhoso. Aí a gente sai do bátio, tem sempre uma obra de arte, aqui o Bruno Dior disse que a arte é uma obra super importante do modernismo brasileiro, a gente vai brincando com essa coisa de arte. A gente virou embora da América, então a gente virou o posto. Tô criando esse espaço pra ter uma diversidade bem legal de pessoas com crianças que ajudaram certo, para a gente dar certo essa leva. E aí a gente segue pelos corredores da casa. Aqui que vai ser o estúdio, um estúdio que a gente falou na entrevista das mulheres, a gente emocional e emocional do Rio, que é especialista nisso. Então vai ser um estúdio só, pra mulheres. E aí a gente vai namorar em abril também. E aí a gente chega no Café do Santo, que aí muda o DNA, vai criando um ambiente mais no destino, que eu entendo aqui o estúdio, todas as religiões, abogamentos contra eles. Vamos lá, a gente, essa parte. Olha aqui, que bacana essa parte aqui de cima, ó. Cada detalhe, olha aqui. Estou aqui num ambiente maravilhoso, com uma pessoa ainda mais maravilhosa, o Ricardo Tosi. Aqui a Casa Cascais, que inaugurou recentemente. Conta um pouquinho como é que foi a ideia desse projeto. Primeiro, obrigado. Maravilhosa é você. A Casa Cascais, na verdade, é um projeto que foi surgindo muito espontaneamente, um pouco intuitivamente também. Porque eu moro atrás desse endereço, que a gente está no Jardim Europa. E, por acaso, a proprietária dessa casa, que é um casarão tombado da década de 30, um patrimônio histórico de São Paulo, me ofereceu a casa para alugar. E eu, a princípio, pensei, muito obrigado, não tem o que fazer com uma casa desse tamanho, é uma casa enorme. E aí, Josi, começou a vir a ideia, porque eu estive há dois anos atrás, ou três anos atrás, em cartaz em Portugal. Legal. Com a peça que fazia com o Giannichini, com os guardas de estagem. Eu assisti, estava presente. Pois é. E aí, lá eu vi muita coisa histórica, né? Muitos prédios, palacetes históricos, serem ressignificados. Então, por exemplo, em Cascais, e é por isso que essa casa se chama Casa Cascais, eu vi, por exemplo, uma casa lá, que se chama Casa da Guia, que tinha todo um espaço com esse significado. Você pega um móvel antigo e dá outro significado para ele. Coloca um restaurante, coloca uma loja de bike, coloca uma loja... E aí, me veio esse clique. E aí, começou essa loucura, porque eu chamo isso aqui quase de uma loucura, assim. É muito intuitivo mesmo, é muito espontâneo, porque eu descobri que nesse ponto é recém-liberado o comércio aqui. A gente está na região das casas de Europa, então... É, vai ser um mal, né, gente? Um complexo. É, e aí a gente tem, então, a gente pode fazer... A gente tem tipo um mini-shopping, né? Então, a gente tem restaurante, a gente tem academia, a gente tem lojas, a gente tem salão de beleza, tem bar... E vai virar um pequeno shopping complexo com várias comodidades e coisas legais para esse público nosso. E tudo com... Eu costumo brincar que é tudo assim, tudo tem que ter um fator UAU. Sim, com certeza. Se é para ter um restaurante português, então eu trouxe a Chef X. É... É para ter a academia, tem que ser o melhor personal, tem que ser a melhor metodologia. E a gente vai nesse caminho. Ah, e o personal, conta um pouquinho da... como é que vai ser a questão da academia. A gente estava falando que é para mulheres, né? É, a gente já percebeu que a casa já tem três meses agora de inaugurada. Que é uma casa com uma vocação bem feminina, assim. Porque eu acho que o encantamento do que tem por ser uma coisa tombada, histórica, e aí é o design, a arquitetura, é muito nas mulheres, assim. E a gente que então está, também espontaneamente, também intuitivamente, direcionando muito para esse target, né? Que legal. E a gente tem um estúdio, então, e vai ser um estúdio só para mulheres. A gente vai trazer um top personal do Rio de Janeiro com a metodologia dele. para dar um treinamento funcional para as mulheres. Então, vai ser uma coisa bem legal. Bacana. E a decoração, você que pensou, você gosta de arquitetura também? Pois é, eu sou apaixonado por arquitetura. A restauração, quase, da casa. A casa é da década de 30 e ela estava bem abandonada. Então, assim, durante a pandemia, de uns dois anos para cá, a gente vem arrumando e restaurando, tudo de acordo com as leis, obviamente, por ser um patrimônio tombado. E aí, o design, a arquitetura, tudo é por minha conta. Porque eu amo isso. Então, o meu barato é brincar com isso. Legal. A chefe é portuguesa. Qual o prato mais pedido e o que você mais gosta? A gente trouxe a São Costa, que é uma chefe portuguesa de Lisboa. A culinária dela é deliciosa. É a culinária portuguesa. É demais. O que eu mais gosto, é muito difícil responder, porque recorre quase tudo. Alguns. Eu gosto muito, é uma criação dela, que é um folhado de bacalhau. Ela faz uma cama de massa folhada. Você comeu isso? Sim, eu comi. Nossa, é legal. É uma cama de massa folhada com várias lascas de bacalhau, assim, caindo, e um colher de espinafre. Eu acho que essa combinação é muito boa. Mas eu gosto de todos. Muito bom. A gente tem aqui a culinária clássica e a autoral da minha chefe, mas tudo muito autêntico. Então, é uma culinária autêntica portuguesa. Sim. E agora, falar um pouquinho da parte de novela, teatro. Você pensa em voltar? Agora você está como empresário aqui, mas faz falta, assim? Dá para a gente fazer tudo. Não, faz falta. Faz falta. Acho que emendou a pandemia com o período em que eu me dediquei aqui. Já acabou ficando aí uns 3, 4 anos que eu não atuei e o coração não aguenta. Isso aí não tem jeito, não. A minha expectativa é morrer num palco. Então, eu preciso voltar para os palcos. Verdade. Esse ano eu volto. Esse ano eu volto. Que bom. Então, para a gente finalizar, deixa um recado para as pessoas virem aqui visitar Casa Cascais Complexo e para os seus fãs também. Pessoal, Casa Cascais é um complexo no Jardim Europa, dentro de uma casa tombada de São Paulo, Patrimônio e Histórico de São Paulo. A gente está aproveitando cada cantinho dessa casa para criar várias experiências. Então, convido vocês a conhecer e vou estar sempre por aqui. Quem for meu fã também pode vir que o fã vai mexer. Venha, pessoal, com todos os convidados. Isso aí. Venha prestigiar que é maravilhoso aqui. Nós estamos no Café Santo. Estou encantada com cada detalhe. Parabéns. Muito sucesso. Obrigado, gente. Muito obrigado. É merece. Amém. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.